Bom, hoje nós tivemos uma prova completamente diferente se comparada com a de ontem. Ontem nós tivemos uma das piores provas da minha vida, onde andamos mal, navegamos mal, o carro foi mal, foi tudo mal, o calor foi forte, o ambiente estava ruim, chegamos no final da prova totalmente cansados, machucados, foi bem ruim. Hoje entramos com outro espírito dentro da prova, nos preparamos para uma prova pesada, nos preparamos com outro espírito, fomos para cima da prova, andamos bem, navegamos muito bem, não tivemos nenhum erro, o carro estava maravilhoso, fizemos, tenho certeza que estávamos andando num ótimo tempo na prova, faltando 10km para a prova acabar, o carro quebrou. Resultado, ontem com um péssimo resultado fizemos um bom resultado, hoje andando muito bem, navegando muito bem, fizemos um péssimo resultado. Serra ali, tem jeito.